Vamos começar então? Já vou colocar aqui em cima nosso quadrinho, porque senão atrapalha aqui. A gente começa com uma rápida biografia aqui do Bauman, né? Fica tranquilo aqui pra todo mundo. No meu tempo tinha bambolê, no meu também. Eu só não sei fazer bambolê ainda. Vamos lá. Uma rápida... Parece que eu tô segurando um coração líquido. Ai, Bauman, Bauman. Vamos lá, vamos fazer uma rápida biografia aqui do Bauman, que acho que é interessante, porque a história, muitas vezes, do próprio pensador, sociólogo, filósofo, filósofo, sociólogo, às vezes pega muito da sua própria vida. Nasceu na Polônia em 1925, família de judeus. E em 1939, início da guerra, ele foge pra União Soviética por causa da invasão nazista na Polônia, deposa lá o tratado nazo-soviético, tá? Aí é uma questão de história. Ele foge pra União Soviética e ele serve o Exército Vermelho, ainda muito jovem, na Segunda Guerra Mundial. Ele serve o Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele retorna pro país de origem. E ele se forma em sociologia em Varsóvia, na Polônia. É muito simples, tá? Ele é crítico muito... é o crítico do governo do Stalin, do Josef Stalin, tá? E ele pertence aí, ele acaba ingressando depois pra uma escola de sociologia, uma escola de sociologia inglesa, né? Ele vai ter... tem sim, logicamente, você vai falar que ele tem influência do marxismo, mas não dá pra configurar o Bauman como o marxista, tal. Alguns... eu vejo gente falando que Bauman é pós-moderno. Não, ele faz críticas à pós-modernidade. Não significa que ele seja pós-moderno, tá? E quando a gente entrar no conceito de pós-modernidade, a gente vai ver. Bauman cai. Ele é moderado. A caída dele é moderada. Ele caiu em 2021, se eu não me engano, Segunda Aplicação... Segunda Aplicação não, é... 21 ou 20, a gente vai fazer a questão aqui. Foi cobrado no último Enem ou penúltimo Enem? Acho que foi no digital, não tenho certeza, tá? Tá bom? Tá bom? Tranquilo? Os palitinhos que não podiam mexer. Vareta. Vareta, pega vareta que chama. Tá bom? Então, uma rápida biografia. É bem gostoso, na verdade, de estudar Bauman. E guardem. Peguem tudo que a gente for falando aqui, que Bauman cai como uma luva em vários temas de redação. Não é não, mozão? Mozão vai trabalhar isso aqui. Pode vir aqui e interferir na hora que você quiser. Primeiro, vamos entrar com o conceito do Bauman de modernidade sólida, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de modernidade, na verdade, idade moderna, tá? Modernidade, tem alguns conceitos bem confusos, assim, quando a gente fala de modernidade ou modernismo. Tem que tomar cuidado com isso. Mas aqui, pro Bauman, tá? Não vamos ficar caindo pra fora, não. Não vamos cair nessa armadilha, não. Modernidade sólida é o período da idade moderna. Para na concepção do Bauman. Tá? Mas qual idade moderna? Ele vai um pouquinho além. Começa na idade moderna. Do século XIV até o século XX. Ele vai chamar esse período de XIV até... Vocês vão entender. Até, na verdade, em 1989, aí eu tinha nascido. Quer dizer que, segundo Bauman, eu vivi na modernidade sólida. Nós vivemos. Nós vivemos na modernidade sólida. Eu vivi... Sete anos na modernidade sólida. Segundo Bauman. Vamos lá. Iniciadas do século XIV, tá? O que eu coloquei? Onze ali. Tá errado ali. É 14 e 15, tá, gente? 14 e 15. Deixa eu corrigir isso aqui já. Porque se não fica feio pra mim, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. 14 e 15. Ok. Tá? Vocês corrigem aí depois no trabalho de vocês. No trabalho, não. Como é que chama? No PDF de vocês aí. Ó, iniciada no século XIV. O que é o século XIV? É a formação dos Estados Nacionais. É o mundo moderno começando aí, né? O homem moderno, o ser humano moderno. Tendo auge no século XIX e XX, muito por conta de questão... Vai relacionando com o capitalismo, tá? O que que é... Por que que ele vai chamar desse período de período sólido? Principalmente o auge no século XIX e XX, por aí vai. Ó, estruturas capitalistas. Ele vai fazer crítica ao capitalismo, tá? Isso é importante destacar. Funcionavam de formas práticas através de certezas. Era um mundo... O que que a gente entende é que é o mundo mais nítido, consolidado. Na concepção do Baum. Você pode concordar ou discordar. Que você consegue entender melhor esse mundo. Você consegue identificar melhor quais são os sujeitos, quais são as instituições, tá? Do mundo da modernidade sólida. Ó, exemplo. É tranquilo entender o que que são os Estados Nacionais. Os Estados Nacionais cumpriam função dentro das monarquias absolutistas. Dava pra entender o que que era... E ele não tá defendendo, tá? Não significa que ele tá defendendo. Guardem isso também. Por favor. Não vai falar... O professor falou que o Palma defende absolutismo. Não é isso. Ó, mas ele tá falando que é mais... É sólido. É um capitalismo sólido. Lembra que lá no início do capitalismo você tinha intervenção do Estado na política, na economia? Na política já era, mas na economia, que são através do mercantilismo. Então, as primeiras origens do capitalismo, você tinha intervenção do Estado na economia, né? Então, era muito nítido. Era muito claro pra gente entender, certo? E aí, quando você teve transformações, as transformações também foram muito claras. A partir do século XVIII... Vocês lembram quando eu dei o exemplo aqui que eu tava no metrô, lendo um livro, chegou um cara do lado, um senhor do lado, e começou a falar, contou a história da humanidade pra mim? E aí eu tava querendo meu livro, e esse cara contando, contando, contando. E ele falou. E aí veio o iluminismo, ele falou assim, ó. Como uma mola, uma engrenagem das revoluções burguesas do século XVIII, e transformaram o capitalismo. Se o capitalismo, antes, ele era pautado nas monarquias absolutistas, na intervenção forte do Estado na economia, quando vem o ideal iluminista, a partir do século XVIII, final do século XVII, passando pelo século XVIII todo, e aí chega e se consolida no século XIX, esses Estados, eles reduzem a sua atuação, principalmente na economia, e entra uma burguesia forte agora, industrial, certo? Então, pra ele, essas mudanças ainda são muito nítidas, o capitalismo, ele está consolidado, sabe? Por mais que ele modifique, outro dia eu tava conversando com o meu irmão, inclusive, o capitalismo tem crises cíclicas, tá? Assim, a gente não vai entrar em Marx agora, nem em Engels, mas ele tem crises pra se manter, pra se renovar, ele é flexível, mas ele aqui tá muito claro pra gente. As tradições religiosas, tá? As tradições religiosas eram bem raizadas na sociedade, você definia bem o que que era. Lembre-se, ele não está necessariamente defendendo, ele está falando que há uma consolidação, então é sólido. O que é sólido? É o que você consegue realmente sentir com mais afinco, certo? Olha lá, os movimentos sociais de questionamento que existiam, tá? Ele não tá falando que não existia também. A sociedade capitalista se pautava na luta de classes, aí vem o marxismo do século XIX, baseados na teoria marxista, deixando claro os debates da relação dialética e contraditória, é contraditória uma relação dialética, entre a burguesia, os donos do meio de produção e o proletariado. Era algo mais tátil, era algo mais fácil de se entender, de se compreender. Hoje a sociedade é muito mais complexa do que era, por exemplo, no século XIX, apesar do século XIX ter a sua complexidade, tá bom? Então, isso pra ele é a modernidade sólida. Ele tá pautando no capitalismo, tá falando do capitalismo, tá bom? A Gabi falou assim. Pode-se dizer que teve o auge com a área industrial também? Pode-se não. Deve, Bruno, exatamente. Acho que entendi. Antes das empresas eram movidas de forma que o lucro era garantido. Hoje em dia as empresas visam bem mais o valor de mercado e o caráter especulado. Também, Gabi, exatamente. Isso aí é a pós-modernidade, tá? Pra não confundir, é bom ter noção de que explicar uma visão não significa necessariamente estar defendendo. Perfeito, tá? Então, a gente precisa entender isso, tá bom? É uma modernidade sólida. E a gente vai entender agora o que é essa transformação ao longo do tempo. Bom, e aí a gente tem a passagem dessa modernidade sólida para uma modernidade líquida. E a gente vai entrar daqui a pouco no conceito de modernidade líquida, segundo o Baume, tá bom? Tem frasezinha aqui pra vocês daqui a pouco. Olha lá. Chega no século XX, a partir de 1917, Revolução Russa, 1922, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 1945, Guerra Fria, 61, se ergue o Muro de Berlim, que é uma característica da Guerra Fria. A Guerra Fria já existia a partir de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Mas alguns vão falar que o Muro de Berlim é um grande símbolo, né? A Guerra Fria não começa com o Muro de Berlim, mas ele é um grande símbolo aqui, tá? E aí a gente chega no final da década de 70, quando você tem, por exemplo, em 79 a Guerra do Afeganistão, a União Soviética já estava ali dando as suas últimas cartadas na Guerra Fria, chega nos anos 80, o recém falecido Mikhail Gorbachev, né? Que era muito famoso aí no joguinho Street Fighter, muito famoso, nos anos 80, a gente ouviu falar muito de Gorbachev, principalmente por causa de sua política, chamada perestroika, glasnost, né? Aí coloca lá, vira secretário-geral do partido, o Boris Yeltsin, do Partido Comunista. A União Soviética declara seu fim. O Muro de Berlim cai antes do fim da União Soviética, que ela cai em 1991. O Muro de Berlim é derrubado em 1989. Eu já vou botar uma dica de filme? É um dos filmes da minha vida, eu já devo ter indicado aqui. E eu descobri recente que ele está em alguns dos serviços de streaming. Eu só não lembro qual serviço que é. Se é na Amazon Prime, na HBO Max ou na Netflix. Procurem Goodbye Lenin. Adeus Lenin. Acho que eu falei esse filme aqui em live, porque eu estou comentando direto ele aqui. Mas não lembro se eu falei em live. É quando o Muro de Berlim cai. E o que acontece na Alemanha Oriental? E o que acontece? As marcas começam a chegar. As marcas. Assistam esse filme. Adeus Lenin. Nossa, esse filme... Eu estou arrepiado aqui. Enfim, o Muro de Berlim cai. Aí a gente entra em voga num processo que a gente vai chamar de globalização. A globalização da economia, da política, dos costumes, da cultura. A globalização. Então a gente está passando de uma modernidade sólida para uma modernidade líquida. Principalmente o fator globalização aqui é muito importante. O fator globalização. O capitalismo passa a ter mais espaço no mundo. A sociedade vai se tornando cada vez mais complexa e menos decifrável. Cada vez menos decifrável. As grandes empresas multinacionais e transnacionais passam a ditar a cara nova da sociedade. Cada vez mais os estados nacionais reduzem a atuação. Vem aí o neoliberalismo que já estava em crescimento, na verdade, desde o início dos anos 80. Só para constar aqui, eu pretendo fazer... A gente pretende fazer um shorts sobre isso. Mas só para constar aqui, multinacionais e transnacionais, para quem não sabe, porque essa é uma dúvida que sempre... Qual que é a diferença entre multi e professor? Qual que é a diferença entre multi e trans? A gente chamava antes de multinacionais. A gente hoje pode chamar de multinacionais, mas é mais um conceito de transnacionais. Multi é... Quando era mais definido, inclusive, o conceito que essas empresas, essas indústrias, elas tinham uma sede em uma região, em um país específico. E outras filiais em outros países. Ela ainda pode ter essa sede, pelo menos, de surgimento, de criação em um país, só que a gente... É menos identificável hoje. Então, por exemplo, você tem empresas que você não identifica necessariamente onde quer a sede. Isso aí, na verdade, hoje, até em alguns casos, importa um pouco menos. Então a gente chama de transnacionais. Excede o conceito de nacionalidade. Tá bom? Por isso que a gente fala de, hoje, mais transnacionais. Ah, então, obrigado, Thalita. Tá na HBO Max. Obrigado, viu? É isso mesmo. Vocês estão falando de neoliberalismo. Tá bom? Modernidade líquida é muito interessante, porque pega um monte de coisa aqui de redação. Então o mundo começa a se tornar mais complexo. Então, a partir... Guardem isso. Pro Balma. O ponto estratégico aqui é o fim da Guerra Fria. É o ponto de passagem, tá? De uma modernidade sólida pra uma modernidade líquida. E aí a gente entra na modernidade líquida. Vamos lá, gente. Essa live não vai demorar. Pelo menos é o que eu penso que a gente não vai demorar muito aqui pra conceito de Balma, tá? Porque eles são bem tranquilos pra gente entender aqui. Modernidade líquida ou pós-modernidade... A pós-modernidade é uma metáfora pra definir o mundo novo em que a modernidade vive. Pautada não mais nas relações sólidas e concretas, mas em algo incerto e indefinido. É como se a nossa sociedade não fosse mais concreta, e sim imprevisível. O mundo é imprevisível. Então esse é o conceito aqui pro Balma. A pós-modernidade. Você não consegue mais pautar certezas. Agora a gente vive um mundo de muitas incertezas. Tanto na cultura, quanto nas nossas relações pessoais, nas nossas relações sociais. No mundo do capitalismo, e aí é onde que eu quero chegar. Que eu acho que esse ponto é importante. A gente não pode se afastar disso. Tá bom? A gente falou agora de multis e transnacionais. Pro Balma. Guardem isso. É pra gente entender. Tá relacionado também essa pós-modernidade, a passagem da modernidade pra pós-modernidade, você tem que se relacionar também com a dinâmica do capital. É preciso relacionar com a dinâmica de uma nova gama de produção, sabe? De uma nova dinâmica de produtos que modifica a mentalidade, que modifica o mercado consumidor. Tá bom? Tem uma frasezinha do Balma aí interessante. Ó, tá escrito ali pra vocês. As relações de trabalho mudam com as transformações nas relações de produção. Cada vez menos funcionários e mais máquinas. Mais funcionários agora sendo demitidos. Há uma gama de demissões. Há novas formas de tentativa de trabalho, de sobrevivência. E na questão do consumo? Olha lá o que o Balma diz. Somos o que podemos comprar. Somos o que podemos comprar. Falta um óleo. Somos o que podemos comprar. Olha só. Com a dinâmica da produtividade, surge uma gama maior de marcas que tentam engolir o ser humano. A sociedade do consumo. E aí vocês podem entrar com outros conceitos. Por exemplo, vocês sabem me dizer. Vou dar um exemplo pra vocês. Vocês sabem me dizer. Fala aí no chat pra mim. O que que é conceito marxista? Só pra gente relacionar aqui, tá? Não é uma aula de marcas. Mas só pra vocês relacionarem. O que que é fetichismo da mercadoria? Você sabia que tem muita gente que erra muito nesse conceito de fetichismo. O que que é fetichismo do conceito marxista? Fetichismo da mercadoria. Vambora. Tem um livro que fala também sobre isso. Deixa eu achar. Vou dar uma dica aqui, tá? Esse é do Marshall Berman. Esse aqui é um clássico. É um clássico. Tá? Enquanto vocês vão me falando aí. É um clássico. Deixa eu ver se eu acho o meu aqui, meu exemplar. Pera aí. Eu preciso achar. Eu precisava ter esse livro, gente. É... Físico. Esse livro aqui eu li na faculdade. Na faculdade a gente pagava um pau danado pra esse livro. Eu tenho um exemplo muito bom pra dar. Vem aqui falar enquanto eu procuro aqui a coisa, por favor. Eu vou achar aqui, ó. Eu quero te dar um exemplo aqui que eu uso, inclusive, uma frase do Marx aqui, ó. Pera aí, ó. Vem cá, Muzão. Vem cá, que a sua... Não, não. Pode vir. Pode vir. A gente tá junto, né, assessor? Reda pra cá, sô. Vem cá. Reda pra cá. Ó, o exemplo... Posso mostrar isso aqui rapidinho, livro? Vou abrir a capa aqui, ó. Fica aqui a dica pra vocês. Vou abrir tela, tá? Vou abrir tela pra mostrar pra vocês. Ó. E aí eu vou deixar a mãozinha. Não me esqueça. Não posso esquecer de... Olha aqui. Leiam. Marshall Bernon. É uma leitura puxada. Tudo que é sólido desmancha no ar. Tá bom? Tudo que é sólido desmancha no ar. A aventura da modernidade. Mas aí você vai entrar no conceito de pós-modernidade. Essa frase, na verdade, é uma frase do Marx. Tá? Que ele quer falar das relações voláteis, tá? Vamos lá, Muzão. Reda pra cá. Então, o exemplo que... Desculpe. Sobre isso que eu dei. Ele foi muito marcante pra mim, porque foi justamente quando eu entrei pra... Estudar design na pós. E assim, eu vim estudar design aqui na pós. Aqui em São Paulo. Fazer minha pós em design. Em 2012. O Steve Jobs ainda não tinha morrido. E dentro da área do design, da arquitetura, assim, a marca, né, que todo mundo utiliza é Apple, né? E na época eu era recém-formada. Eu tinha trabalho, mas não tinha dinheiro pra ter Apple. Eu tinha um Samsung. Um Samsung não, um Sony. Aquele que abria, um bem antiguinho, assim. E a escola que eu me formei em design, aqui, é uma escola particular e tal. Eu lembro que foi o primeiro dia, eu cheguei no auditório. Cheguei cedo. E aí, na hora que eu sentei na cadeira, assim, já tinha bastante gente. Todos os alunos estavam com o celular da Apple. Todos, todos. Eu fui olhando, eu só via as maçãzinhas, assim. E o meu era um Sony, entendeu? Eu tirei, assim, pra jogar um joguinho, eu fiquei com vergonha. Eu falei, cara, tipo assim, só eu, né? Lá do interiorzão de Minas e tal. Eu fui humildemente, fechei meu celularzinho e deixei ele dentro da bolsa. Quando eu cheguei em casa, eu liguei pra minha mãe e falei assim, Ô mãe, a gente tem pontos na Claro pra eu trocar com um celular novo? Aí a minha mãe falou assim, ah, tem que dar uma olhada. Ela falou assim, não, porque meu celular, ele, eu acho que tá meio ultrapassado e tal. Fui na outra semana, a Claro, e eu comprei um iPhone. Você foi fisgada, né? Fisgada. Eu falei assim, não, eu me sentia mal. Tipo assim, tinha duas semanas lá e todo mundo com Apple. E todos, todos os exemplos que os professores davam de empresa, de projeto, era Apple. Era estratégia do Steve Jobs, que não sei o que. E aí eu fiquei assim, velho, que coisa, eu tenho que ter uma olhada. Hoje, eu não tenho coragem de ter Apple, assim. Ah, é uma questão pessoal, é uma questão pessoal, né? Eu gostei, mas assim, hoje eu tenho um Xiaomi que ele me supriu muito bem e tal. Mas assim, eu não comprei um celular, eu comprei um Apple, entendeu? Então assim, tem muito dessas coisas. E depois, quando eu vou falar dos temas de redação, eu vou voltar nessa coisa do materialismo, dentro do que a gente estuda na evolução, na pós-modernidade com relação às indústrias e a tudo que isso causa como consequência no comportamento humano. Obrigado. É um exemplo. Perfeito ser um exemplo. Obrigado. Dá beijo. Sim. Dei dinheiro pra época. Olha o Hugo passando aqui. Vamos lá, gente. Vamos dar uma continuidade aqui. Obrigado, meu irmão. Deixa eu só, antes de fazer, responder aqui, que eu perguntei sobre a questão do fetismo. Ó, o pessoal falou assim, a crítica é perfeita para usar como... Tá, tá, tá. Obrigado, Rebella. O de... Você me ajuda com ele aí, mas hoje, por favor. Desculpa, gente. O fetismo da mercadoria é quando a importância se torna comprar e poder dizer que comprou do que a necessidade de ter a mercadoria em si. Se você não for priorizar o status que a mercadoria te traz, tem relação. Eu me lembro que ele deu um exemplo em uma aula do tênis. Vou depois dar esse exemplo também. Eu não tô com o meu tênis aqui, mas vamos pensar assim. Um celular, vai, fica mais fácil aqui. Suponho, tem um celular aqui. Ok. Esse celular aqui é um Samsung. A Samsung é o quê? É sul-coreana, né? Tô dando um exemplo, tá? Não é um caso específico. O meu é Samsung aqui. Quando esse celular, ele chega na minha mão, quando eu comprei ele... Eu tinha um outro Samsung, eu gostei da experiência de ter, porque eu sempre tive celular, assim, mediano pra fraco, tá? Aí, esse aqui foi, assim, na época, tá? Hoje não mais. Na época foi o que mais que eu pude ter, assim, e tal. Quando ele chegou, veio aquela experiência. Sabe a experiência que a Apple tenta te passar? A Xiaomi também tenta te tirar o... O plastiquinho, tal, como você dá as contas. Eu fiquei super feliz, você já abre ele, você gosta daquela tela linda, depois você pouco importa, na verdade. Tá tudo quebrado aqui, tem que trocar a capinha, não, a película, tal. Era muito mais. Eu ter esse celular, alegria, a felicidade que ele me dava. Por que que chama fetichismo na mercadoria? É uma palavra fantasmagórica. É a metafísica. Eu não me importo como que esse celular chegou em minhas mãos. Quantos trabalhadores foram explorados, dia após dia, montando pecinhas pequenas, vendendo a sua força de trabalho, ganhando muito pouco, muito pouco, centavos de dólares por dia, pra que esse celular seja montado, e eu compro ele num preço X e ele chega na minha mão. Esse é o fetichismo na mercadoria. Eu não tô importando com isso. O fetichismo é todo esse processo que vem do celular, da exploração que se tem, até esse produto chegar até as minhas mãos, tá bom? Então é isso que a gente tá falando. Vamos lá, então. Deixa eu descer aqui. Deixa eu descer aqui. Então, esse é o processo. Oi? Ah, desculpa. Obrigado. Então, esse é o processo, gente. Esse é o processo que a gente tá falando aqui, que eu tô trazendo, que a gente tá trazendo pra vocês. Então, é um processo de dinamização na modernidade líquida, ou que vocês podem chamar de pós-modernidade, às vezes é difícil de identificar, às vezes é difícil de entender, às vezes é difícil de conceituar, tá? O que que é o quê, tá bom? Mas vamos lá que tem mais coisa pra falar aqui. Então, por exemplo, as relações tradicionais são colocadas em xe... Eu já quero, antes de adiantar, adiantar uma outra questão aqui que eu acho muito interessante. O Bauman, ele é um desses filósofos que faz a crítica à pós-modernidade, tá? Então, por isso que eu acho que é muito estranho a gente falar que Bauman é um filósofo, um autor, um sociólogo pós-moderno. Ele faz uma crítica à pós-modernidade, tá? Ele faz uma crítica. Então, ó, as relações afetivas tradicionais são colocadas em xe... O amor... Aí tá, aqui ó, abrindo aqui, ó. Não é mais consolidado como a base de uma família duradoura. O sexo por amor não é mais regra. Olha essa parte. O Bauman, gente, o Bauman, ele tá vindo dando entrevista aí. Então, ele tá... É o cara que vai falar de redes sociais. Ele é perfeito pra isso aqui, ó. As redes sociais transformam as nossas relações em relações superficiais. Eu quero dar outra dica aqui. Sabe, eu gosto muito disso. De falar sobre isso. Instantâneas. Não ligamos mais pra um parente, pra para a menina. Vocês já perceberam isso? A gente pouco liga. A gente manda mensagem por WhatsApp. Enviemos mensagens ao invés de preferirmos o contrato presencial. Pra quem gosta, um prato cheio pra vocês, vou abrir aqui e ver se eu acho, tá bom? Aí, ó, vamos de referência. Vamos de referência aqui. Um prato cheio pra... Eu tô abrindo aqui no tablet pra mostrar pra vocês, porque aí eu já vim direto aqui. Ah... Ah... Pera aí, gente. Um prato... Opa, não, abriu o Netflix aqui. Pera aí, não é isso, não. Um prato cheio pra vocês, tá? Ó, guardem isso. É isso aqui, ó. Ó. Eu vou abrir a tela porque eu quero mostrar isso, porque eu acho que isso que é muito legal pra mostrar pra vocês. Tá bom? Só colocar aqui os episódios. Eu tô no Netflix mesmo. Esse é da primeira temporada ou terceira temporada? Pera aí. De... Você acha que você já sabe o que eu tô falando. Black Mirror. Recentemente vi com... Assisti com o Mozão. Eu já tinha assistido, quis mostrar pra ela esse episódio de Black Mirror. Quem gosta de Black Mirror aí? Fala aí pra gente. Ah... Olha aqui. Tá vendo esse episódio aqui, ó? Ó. Tanto é que ele tá aqui visto aqui, ó. Vou aumentar aqui pra vocês. Procurem aí, ó. Tá? Netflix, pra quem não conhece Black Mirror. Eu parei na terceira temporada, tá? Eu confesso. Procurem esse episódio aqui, ó. Queda Livre. Esse episódio aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. É um episódio da... Acho que é a primeira temporada isso aqui, não é não? Acho que é a primeira temporada. Ou é a terceira. Eu não lembro mais, gente. Tá bom? É um episódio da... Da... Terceira temporada. É, assim, eu não vou ficar dando spoiler. É um episódio. Você sabe que Black Mirror é isso. É a história da mulher que, numa sociedade... Black Mirror, você sempre tem muitas dessas coisas, né? Pra quem gosta. Se você não assistiu Black Mirror, pula o primeiro episódio se você quiser. O primeiro episódio, ele é chato. Tá? É a dica que eu dou, que senão você vai achar que Black Mirror é aquilo. E não é. Tudo é o like na rede social. Então, assim, só que a sociedade tá vivendo em regras de like. Então, por exemplo, se você tiver uma pontuação, tipo de aplicativo, de serviço de aplicativo, de 3.9, por exemplo, você não é bem visto em alguns lugares, no restaurante. Todo mundo percebe. E aí tem um negocinho que o pessoal coloca no olho e tal, que você consegue ver qual que é a pontuação de tal pessoa. Então as pessoas vivem uma vida de aparência. Sabe? É tudo de aparência, tá? Deixa eu voltar aqui pra telinha aqui pra vocês agora. Eu gosto muito desse tema. Quem que assistiu isso aí? Ó, esse é o primeiro da terceira temporada. Isso mesmo, Gavi. Muito obrigado. Esse episódio é muito bom. Muito bom. Meu querido. É ver esse episódio na escola, acho. Black Mirror me dá uma sensação muito ruim. Pois é. Já vi um questionamento como um app de relacionamento tipo Tinder transformou as nossas relações. A gente deixa de ser sujeito e vira objeto. Tudo acontece mais rápido, então é fácil descartar o outro. Essa é uma questão de descarte. A atriz que faz a moça é a Bryce Dallas Howard, a Claire do Jurassic World e diretora do The Mandalorian. Ah, bacana. Boa informação, Gavi. Muito obrigado. Inclusive eu sou muito fã de Mandalorian. Sou muito fã de Star Wars em geral. Estou subindo nos comentários. Se você fez alguma pergunta. Usei ele na redação também sobre desvalorização dos livros impressos frente aos digitais no Brasil. O episódio ou o Balma que você está falando, Bruna? O episódio ou o Balma? Bom, gente. Vamos lá. Vamos trabalhando aqui. A gente importa menos com as tradições religiosas. A gente não presta tantas homenagens antigamente. Eu não tenho dado aqui especificamente para mostrar para vocês, mas a gente vai chegar agora no Finados. Finados é o quê? Dia 2 agora? De novembro? Dia 2 de novembro. O número de pessoas que visitam os cemitérios para prestar homenagem aos entes queridos que já faleceram, ele reduziu drasticamente. Sabe? Você percebe que ele reduz, assim, visualmente. Olha o Balma. O Balma é muito legal para muita coisa. Reduziu drasticamente. Aí eu falo até, por exemplo, tem essa parte que fala assim, o trato com a morte também é transformado. A gente quer imediatamente livrar do corpo, da dor, ao invés do luto. Eu tinha um professor que o trabalho dele, acadêmico, era sobre história da morte, era sociologia e história da morte. E ele falava que antigamente, falando para as sociedades ocidentais, já modernas, que você tinha um cuidado todo com o corpo. Assim como teve, por exemplo, ainda em tradições cultivadas, como foi agora a morte da Elizabeth II. Você tem um trato com o corpo, demorou quanto tempo? Mais de uma semana para ela, o velório, até ela ser enterrada. Mas é uma questão super tradicional na Inglaterra. Mas hoje, quando falece uma pessoa da sua família, você quer se livrar daquele luto rapidamente e tocar a sua vida. Sabe? Eu já vi, nunca, eu já presenciei, na verdade, acho que a minha bisavó, minha irmã, meu irmão, meu irmão, pode corrigir se eu estiver errado, ela foi velada em casa, tá? Em algumas cidades pequenas, no interior, de Minas, São Paulo, do Brasil e afora, ainda você tem, ainda, conceito de velório. Mas mesmo assim, ainda são questões até mais rápidas, tá? Você joga, você não cuida, às vezes era a família que cuidava do próprio corpo, tá? É muito difícil isso, né? Sejamos sinceros, cemitérios são anti-ecológicos demais. E um verdadeiro símbolo de ego humano, que não se permite voltar à natureza. O produto é você. Usei isso numa redação sobre como as pessoas passaram a adquirir produtos novos, pois isso fixa o indivíduo na sociedade, consequentemente destringa os outros. O de quem é a metáfora do lago congelado que o Bauman faz? Não tô pegando a tua coisa. Você pode anotar isso pra mim, Rosão? Porque aí a gente vê depois, ali o Lorival falou. Uma abdicação também é um documentário de lema das redes. Fala sobre o modo como as redes sociais te usam como objeto nas redes sociais. Te usam como objeto. Só passando para deixar a presença, depois ele vai assistir gravado. Muito obrigado pelas aulas, senhor. Obrigado, Ana. Tamo junto sempre. Então você tem essa questão da religião que é muito importante, tá bom? No final da novela Pantanal a gente pode ver essa delicadeza com a morte do Zé Leôncio, um funeral bem tradicional na região. Ah tá, eu não assisti essa Pantanal, eu assisti a Pantanal original. Mas não em 1990, Ana Manchete. Assisti quando ela foi reexibida no SBT em 2008, que fique claro, tá? Vamos lá, frase aí do Balma aí pra vocês aí, ó. Abre aspas. O diálogo real não é falar com gente que pensa igual a você. As redes sociais não ensinam a dialogar, porque é muito fácil evitar a controvérsia. Muita gente as usa não para unir, não para ampliar seus horizontes, mas ao contrário, para se fechar no que eu acho, eu chamo de zonas de conforto, onde o único som que escutam é o eco de suas próprias vozes, onde vêm apenas os reflexos de suas próprias caras. As redes são muito úteis, oferecem serviços muito prazerosos, mas são uma armadilha. Esse trecho aí, ele é bem famoso, é de entrevista do Balma, tá? Deixa eu ver o que mais. Superficialidade, por exemplo, quando ele fala das relações do amor, que eu acho interessante se destacar. Não é também, novamente, eu falo aqui pra vocês, não é que ele tá defendendo o amor tradicional, aquela coisa toda e tal, não é isso. Mas ele fala que as relações hoje, elas são descartáveis, as pessoas são descartáveis. O mundo do trabalho, voltando a falar do mundo do trabalho, as pessoas são descartáveis. Você é demitido como se você não tivesse contribuído para aquela empresa. Você é demitido por conta de uma dinâmica do capitalismo, você não é mais interessante para aquela empresa. Então, sempre relacionem o Balma com essas questões, tá? Nunca esqueçam da questão do capitalismo, que eu acho que é muito importante, tá bom? The Boys também aborda um pouco sobre liquidez, em relação aos produtos criados em cima dos heróis, o que eles surgiram para influenciar o consumo da sociedade, porque tem muito produto, né, consumido e tal. Discurso de ódio, se aplica a isso? Em que sentido? Eu tenho que pensar melhor. Tá bom, Ana? Esse lance da demissão com o esquecimento da sua história, eu vivi bem esse ano, exatamente. O Tiago teve, só pra... posso falar, Tiago? Mais rapidinho. O Tiago teve serviços prestados aí por... 10 anos pra mais aí de uma instituição famosa de ensino, né, aqui em São Paulo, como coordenador. Trabalho sério, e por uma gestão extremamente conservadora, preconceituosa e tal, foi descartado, sabe? Foi descartado, né? 10 anos. É uma maneira egocêntrica também. Já que não permite a discussão também, poderia se relacionar com a cultura do cancelamento também. Acho que é perfeito, inclusive. Tá bom? Ah, mozão, vem aqui porque a gente precisa falar de redação. Vambora. Uai? São já 43 minutos, a gente tem exercício ainda. Não, fica à vontade. Vamos lá que a gente vai falar um pouquinho de redação, que é o que o pessoal gosta, né, de verdade. Eu coloquei os temas relacionados, mas com relação ao comportamento não. Porque, como já teve a base histórica, eu vou pegar mais pro lado, tentando fazer uma intertextualidade com a questão que o Bauman, ele começou a escrever em 1925, foi quando ele nasceu? Você colocou ali? Não, ele nasceu em 1925. Em 1925. Não, em 1925 ele nasceu. É, então, ele até começou a escrever, ele estava vivendo na questão do modernismo. Na década de 40, por aí. Na década de 40, por aí. É, o que que aconteceu, assim, dentro das cidades, nesse contexto? Por que que eu tô pegando dentro das cidades? A gente tem que começar a pensar, quando a gente estuda história, sociologia e filosofia, e eu tô falando isso porque eu não sei se alguém vai fazer arquitetura ou design aí, vai ver isso na faculdade. A gente estuda muito antropologia, sociologia, comportamento humano e história porque os designers, eles são obrigados a entender o comportamento humano, os rumos que a sociedade está tomando pra que se crie coisas, né? A gente vive num mundo capitalista, um mundo que é regido pelas leis da economia, da produção industrial e, sendo assim, o que acontece com o comportamento humano, já dizia até Marx, é uma consequência desses modos de produção como isso se agita. Então, como que o Bauman entra nisso? Sociedade narcisista, globalização, impactos da tecnologia, desafios do trabalho remoto, consequência da pressão exercida sobre os jovens. Por que isso tudo? Porque a partir do momento em que você tem uma gama de tecnologia crescente, cidades crescentes em que as pessoas ficam cada vez mais presas dentro de suas próprias casas e residências, e essas relações vão se dando cada vez mais virtualmente, isso faz com que as relações se liquefazam. No modernismo, a gente tem o início do desenvolvimento da cidade modernista, principalmente na Alemanha e na França, pela escola que se chama Bauhaus. Essa escola, quando os arquitetos, estudantes de arquitetura começavam a estudar lá, eles não estudavam história. Eles começavam a estudar história depois de um certo tempo de estudo para que eles não tivessem influência do passado. E aí, como já tinha muita influência desse mundo de produção industrial, as casas começaram a ser vistas como máquinas de morar. Ah, por que você está falando isso? Porque até hoje é um certo modo que a gente tem dentro das nossas cidades. Esses condomínios onde você tem várias pessoas vivendo vários mundinhos dentro de si, isso já reflete. Já tem seis meses que eu estou aqui em São Paulo, até hoje eu nunca vi a cara do meu vizinho. Eu nem sei quem que mora ali. Então, assim, isso já é um modelo de relação liquefeita, sabe? Não é a mesma relação que eu tenho numa cidade interior, na década de 90, que eu sabia todo mundo que morava no meu bairro, que passava ali, que eu fazia uma bagunça, a vizinha lá contava com a minha mãe. Quando tudo era mato. Quando tudo era mato, entendeu? Então, assim, isso começou lá atrás com essa produção industrial. Então, para vocês enxergarem que lá atrás, quando o Bauman fala que a modernidade começa com a formação dos estados nacionais, ele quer dizer isso. Olha, virou a página da humanidade. Agora tudo é rápido, tudo é muito produtivo. E até mesmo a casa, a cidade, o modo como se vive, tudo isso, entendeu? Até o fast food, o próprio nome já diz, como se come, como se dorme. Hoje a gente dormir oito horas é quase impossível no mundo contemporâneo, sabe? Então, é legal vocês começarem a pensar em tudo linkado, sabe? Quando cai um tema desse na redação, entender a história, entender o mundo que você está, é importante para que se crie uma opinião, principalmente lá na proposta de intervenção. Como que eu posso mudar isso? Porque nem tudo que está acontecendo é ruim, sabe? Tudo tem dois lados. Então, realmente, Bruno, dá para ligar com um monte de coisa. Então, sociedade narcisista. As pessoas, elas estão acostumadas a querer aprovação o tempo inteiro. Então, onde que balma entra? Os relacionamentos líquidos. Eu preciso ser aprovado por outro, sabe? Onde que isso começa? Isso começa, para a gente, quer dizer, a gente estuda com o surgimento do mercado de luxo, logo depois da Revolução Francesa, sabe? Porque quando você tem o tempo inteiro pessoas querendo poder e poder significar ter coisas e poder significar ter dinheiro e eu querer imitar um grupo que é dominante dentro de aquisição de objetos, esses objetos, esses objetos também se tornam questão de aprovação. Então, o like, hoje, ele é um produto. O view, hoje, ele é um produto, sabe? É uma moeda de troca. E por que as relações ficam superficiais com isso? Porque muitas vezes eu quero ter como amigo numa rede digital alguém que tenha muitos seguidores, para que eu possa ter muitos seguidores, para que eu possa ter muita visibilidade, sabe? A internet, vocês podem casar com isso, que ela trouxe isso. Porque, antigamente, quando a mídia era só a mídia impressa também, você tinha que se tornar famoso para que você aparecesse na televisão ou na revista. Hoje, basta você ter uma câmera, internet, para você ficar na rede. Então, assim, isso também está ligado. Essa necessidade de viralizar. De viralizar, de aparecer. Isso também já alinca com a globalização, que, no caso, é a rede de computador, que veio também nessa parte. Não só, né? Globalização. Em tudo, né? Falando de globalizar a economia, na cultura. Ou, inclusive, vai ter um... Posso te interromper rapidinho? Vai ter até um exercício aqui que a gente vai fazer, se eu não me engano. É a questão do ano passado do Balbo, que ele fala sobre a questão de não ter fronteira, de reduzir fronteiras. A gente não consegue entender quais são os limites. Quais são as fronteiras entre os próprios, quando a gente fala em países. Né? Para a questão da cultura. O que é o quê? Quando a gente vê, por exemplo, uma... Eu lembro que, nas aulas de sociologia, na graduação, o professor falava isso muito nitidamente para a gente. que nunca confundir, por exemplo, uma imposição cultural com uma influência cultural. E a gente, às vezes, vê muito dos dois, sabe? E a gente não consegue ver o limite. Isso aqui pertence a quem, sabe? Você tem sociedades, você tem pais, cidades, onde você tem letreiros de tudo quanto é... Eu não estou falando mal, tá? Falando que é ruim isso, sabe? As cidades são cada vez mais... As cidades grandes são cada vez mais cosmopolitas, O conceito de cosmopolita é um conceito que não é de hoje também. Mas a gente não vê muitas fronteiras. A gente não consegue demilitar muito. A cultura, até onde que ela vai? Ela vai. A influência cultural, a imposição cultural, muitas vezes, vai. A questão econômica, ela vai. Sabe? Ela vai. Ela não tem um limite, necessariamente, tão mais bem definido. É, tem uma arquitetura, uma urbanista, eu não vou lembrar o nome dela agora, que ela fala justamente isso. O mundo deixou de ter fronteira faz tempo, né? E hoje a gente é um conglomerado só de informação, de veículo, de tudo. Justamente por causa disso. Olha lá, o Levi falou, sou formado em arquitetura e ainda fico abismado enquanto estagiava via casas com elevador e várias utilidades. Até L ponto, condomínios com até mercadinhos e serviços próprios. Exatamente. Pode deixar o livro. Pegaram o meu livro ali. Pode continuar aí, Rosão, eu estou te atrapalhando. Deixa eu ver, teria a ver com gentrificação da cidade? Sim, Ana, tem também. Essas relações de gentrificação, de você valorizar uma área que antes era periférica e depois você dá um valor a ela e aí você deixa ela cair na especulação imobiliária. Sim, tem a ver, sim. Justamente por causa disso. Tem essa mesma urbanista, ela fala da questão imobiliária e ela justamente traz a importância dos movimentos sociais dentro das cidades. É aquela urbanista que eu te mostrei o livro outro dia, esqueci o nome dela. É a que discutia com outro urbanista? Não, é a Jane Jacobs. Mas depois eu lembro e aí eu passo na próxima live. Se você quiser fazer um shorts aqui pra gente, é bem bacana. Ela fala da importância dos movimentos sociais dentro das cidades hoje, porque assim, quanto mais especulação imobiliária você tem dentro de uma cidade, mais difícil fica as políticas urbanas atenderem aqueles que são necessitados e a gentrificação, ela faz justamente esse movimento. Ela pega uma área, moda ela ali, vira uma molinha e aí fica caro. E aí quem morava ali tem que ir pra uma área mais difícil de acesso. Então, assim, ela coloca que os movimentos sociais não podem morrer justamente pra que essas pessoas tenham alguém por elas, que elas sejam ouvidas. a gamificação da educação e seus impactos, jovens com relação ao plano de carreira. Eu coloquei esse tema porque, assim, como as relações elas ficam cada vez mais, digamos que no virtual... Hermínia Maricato? Nossa, arquiteta. É, Hermínia Maricato. Essa mesmo, Levi. Eu adoro os livros dela. É... É porque... É quando tá falando... A... Gamificação. Gamificação. Como... As relações elas ficam cada vez mais... É... Ih? Me fugiu a palavra. Líquidas. Líquidas. Superficiais. Isso. Voláteis. É, mas eu tinha usado no virtual, isso. A gamificação da educação, ela tira esse contato, né? E... Ah, e por que que você entende disso? Porque eu já quis trabalhar com games. E aí, uma das áreas era a questão de fazer esses games educativos. Né? E aí, assim, não é que você quer tirar o professor, né? Mas, assim, tem muita gente que ainda fica pensando se isso resolveria. Por que não a família ter mais contato com o estudante em casa, sabe? Em vez de você dar um game pra criança. Então, assim, é... Tem várias questões a se colocar a respeito de gamificação da educação. Porque, assim, é um campo que tem muito pra se construir. Principalmente, assim, a gente... Eu tenho estudado game e tal. Mas, assim, tem que se tomar cuidado com isso. Ciro... Ah, eu conheço o Ciro também. Ele é muito bom. Ciro Pironi. E... Pra não substituir a questão da humanização da educação, sabe? Eu acho muito importante que se tenha esse contato humano com relação a isso. E os jovens em relação aos planos de carreira no Brasil. A gente tem vivido isso dentro das empresas pelo seguinte. É... Existe hoje uma área que se chama design de serviço. É até onde eu trabalhava. E a gente pega... Design de serviço. A gente pega uma empresa e recoloca ela no mercado. Faz todo um projeto e não sei o que e tal. Dentro das empresas hoje, você não tem tanto mais planos de carreira como se tinha antigamente. E até isso pelos próprios jovens que entram, sabe? É... Você entra, mas com data marcada pra sair. Quantas vezes a gente já não entrou numa empresa pra trabalhar e falou assim... Ai, eu acho que eu vou ficar uns dois anos aqui. E depois eu vou fazer uma pós, uma especialização, isso e aquilo. E as relações de trabalho, elas também ficam fluídas. E aí, a gente tem que pensar nos termos econômicos que, às vezes, o país está passando. Porque a questão trabalhista, ela também dificulta essa criação. Posso dar uma contribuição? Essas relações de trabalho, inclusive, eu acho bem interessante o plano de carreira. Eu não sei se vocês percebem, eu falo isso já há um bom tempo. Na verdade, eu não falo, eu não sou nenhum... Não sou o cara que inventou a roda, tá? Só faz uma análise aqui. Vocês já perceberam que aqui no Brasil, a gente valoriza demais, mas assim, muito. Passar em um concurso público, tem aquela chamada estabilidade. É justamente por conta da fragilidade do setor, de vários outros setores, do setor privado do Brasil ou também fora. Então, assim, quando você se torna um funcionário público, aí você consegue aqueles três meses de estabilidade, te dá aquela sensação de vitória. Tem muita gente que busca isso. Você sabe que o setor aí do pessoal que faz concurso, né? Seu irmão, recentemente, inclusive. É um negócio assim... É o mercado. Isso acaba se transformando no mercado de cursos e tal, né? Mas é justamente porque você tem relações muito... No trabalho, especificamente no Brasil, sempre leva com a questão da sociedade, tá? Não vai achar que é uma relação por si só e isola. É uma relação dentro da situação social e econômica do país já há de muito tempo. Porque aqui a gente valoriza muito essa questão de passar num concurso. Não... Não é... A gente não tá falando de questão de ser trabalhador ocioso depois. Nada disso. Mas é pra você garantir uma estabilidade que o próprio mercado não te dá. Exatamente. Aí aqui é uma característica muito específica do Brasil. E assim, é... E dentro, vamos supor... Posso falar pela minha área de arquiteto e designer, a galera vai muito pra fora trabalhar. Porque até mesmo a questão de contrato trabalhista, ele não segue o que o conselho coloca lá. Então, assim, às vezes você fica 12 horas... Eu já cheguei num limite que eu trabalhava 12 horas seguidas dentro do escritório. E assim, é... Não tinha a mínima vontade de construir uma carreira no que é escritório. Porque era de viagem. E isso entra também nessa questão que o Balmo fala das relações, da crítica, né? A gente... Eu tô segurando... A sociedade fortumita... Enfim... Isso também entra. O tabu da relação à educação sexual de jovens no Brasil. Uma vez que a gente tem... É... Essa questão... Descachou. Da... Dos relacionamentos serem mais superficiais. Então, a gente entra naquela questão. É necessário que se eduque... Pra que... Conseguiu? Conseguiu. Segurar pra não te atrapalhar. Pra que se eduque, pra que as pessoas saibam, digamos assim, o que elas realmente estão fazendo. Né? Embora muitos ainda vejam... Né? Que é... Vai ensinar as crianças a fazer sexo. Não é, né gente? Pelo amor de Deus. É uma questão de proteção. Não tem nada a ver. Efeito bolha das redes sociais, sociedade de consumo, etc. Então, assim... Tudo relacionado ao comportamento humano... Meu Deus, como o Pedro é alto. Eu tenho 1,86m. Eu tenho 1,60m. É, vocês podem usar o Balma. Lembrando sempre de relacionar isso à evolução do consumismo, dos produtos, de como as cidades foram formadas, porque tudo isso interfere no comportamento humano. Ah, eu esqueci. Escrevi consumo ali. Tô faltando N. Entendeu? E... Fazer o link certinho, sabe? É... Sempre quando eu fazia a redação do Enem, eu fazia um roteiro. Sabe? E aí... Eu não vou ensinar vocês a fazer redação aqui, porque faz muito mês pro Enem e eu sei que vocês já devem estar cansados de fazer redação. Mas, assim... É... Principalmente quando usarem História, tenta colocar, assim... Numa frase, ó... Início, meio e fim. E explicam porque vocês estão fazendo isso. Sabe, gente? A redação, ela é comunicação. Então, assim... Quando o redator pega, lê... Sabe que vocês estão no controle do assunto que vocês estão falando e aquilo tá bem embasado... Cara, é... Tipo assim... Já é meia nota na competência de... Sem... A competência é um, dois, três, assim... Garantida, sabe? Ah, não. A um, se não me engano, é... Dramática. Ah, eu já não lembro mais direito as competências, tá, gente? Porque eu fiz até o ano passado. Esse ano, graças a Deus, não me pertence mais. Quis apagar, né? Mas... Vai dar certo. Sorte. E é isso aí. Qualquer dúvida... Fala pra câmera lá, pessoal. É que eu fico lendo pra ver se eles estão mandando alguma pergunta, entendeu? Mas é isso aí. Qualquer coisa. Tamo junto. Obrigado pela contribuição. De nada. Cuida... Cuida do teu filho ali, ó. É o Lulu. Eu acho que ele é um... O Puddle. Pequeno. Porque eu fico. Obrigado, Boazão. Vamos fazer questões, gente? Ah, o pessoal falando dos concursos aí. Eu acho que tá bacana a aula, né, gente? Vamos fazer... Vamos fazer questões? É... Arrasou mesmo. Acho legal a gente até fazer um corte aí. Depois fazer um Balma na redação aí de vídeo no... A gente fez uns recortes aí esses dias, né? Balma na redação. E aí... Com o Mozão falando aí. Bora. Bora fazer aí. Eu selecionei algumas questões. Três questões. Não muitas, mas pra vocês verem que Balma... Questões de Enem, tá? Questões de Enem pra vocês. Vamos lá, então. A primeira questão... A primeira é de 2018, tá? Depois vai pra 2021. Vamos ler aí comigo, gente. Vambora, vai. Ah... Ah... Lembra que eu falei da questão das fronteiras, é? Né? Ó, vamos ver, Thiago. Vamos ver. Não, o Thiago é inteligente. O Thiago sabe de história, de sociologia e filosofia. As fronteiras, ao mesmo tempo que se separam, unem e articulam, por elas passando discursos de ilegitimação da ordem social, tanto quanto do conflito. Então, terras lusitanas, Luiz Cunha, e gentes dos Brasis, a nação e seu retrato literário. Texto 2. Texto 2. O pessoal tá agradecendo, Mozão. Ah, eu tô sem fecundita aqui, mas agradeço todo mundo. Se vai, eu vou ir. Texto 2. Agora é o do Balma. As últimas barreiras ao livre movimento do dinheiro e das mercadorias e informação que rendem dinheiro andam de mão dadas com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas muralhas, que barrem o movimento daqueles que, em consequência, perdem física ou espiritualmente suas raízes. Ó, vou ler de novo o texto do Balma. As últimas barreiras ao livre movimento do dinheiro e das mercadorias e informação que rendem dinheiro andam de mão dadas com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas muralhas que barrem o movimento daqueles que, em consequência, perdem. Tem alguém que perde. Opa! Tem uma crítica social aí. Física ou espiritualmente suas raízes. A ressignificação contemporânea da ideia de fronteiras. Ó, ressignificação contemporânea da ideia de fronteiras compreende... A. A liberação da circulação de pessoas. B. A preponderância dos limites naturais. C. A supressão dos obstáculos aduaneiros. Eu já sei que vocês vão querer perguntar o que é aduaneiro. Eu vou colocar a definição perfeita para vocês aqui. Desvalorização da noção de nacionalismo e seletividade dos mecanismos segregadores. Alfandegário aduaneiro, tá vendo? Órgão público que fiscaliza a entrada e saída de mercadorias. Vamos lá, gente. Então, vamos lá. A ressignificação contemporânea da ideia de fronteiras compreende o quê? Eu não sei se vocês perceberam, a ressignificação está em Bauman. Aqui, o Bauman está falando dessa ressignificação, ó. As últimas barreiras do livre mercado do dinheiro, das mercadorias e informações que rendem dinheiro andam de mãos dadas com a pressão para cavar novos fósseis e erigir novas muralhas, que barrem o movimento daqueles que, consequência, perdem físico ou espiritualmente suas raízes. Quer dizer que tem alguém que não passa. Então, é uma ideia seletiva. A alternativa correta é seletividade dos mecanismos segregadores. É seletivo. Aí, onde? É seletivo. Vamos ver a resposta aqui, ó. Resposta é. Olha só que legal. Aqui a gente tem duas respostas. Do ponto de vista da geografia e do ponto de vista da sociologia. Vou ler aqui da geografia um pouco entendo, né, mas vamos lá. A alternativa é... Deixa eu aumentar aqui, ó. Deixa eu me reduzir aqui para vocês enxergarem melhor. Está correta porque os textos discutem os novos significados do conceito de fronteira no contexto da globalização. Haja vista que a fronteira ganha flexibilidade ao tratar da circulação de capitais e investimentos. Quando se trata em capital, dinheiro e investimento, é fácil passar por fronteiras. E se torna inflexível ao tratar da circulação de pessoas. Vamos pensar... Olha o retrato atual. Vamos pensar o retrato geopolítico. Vamos pensar nos países fechando fronteiras para refugiados. Vamos pensar nos países fechando fronteiras para refugiados. Na Inglaterra, o que foi o Brexit? O que a gente tem, por exemplo, na Hungria? Movimentos contra refugiados. Ou depende do refugiado. Por exemplo, na Polônia... A Polônia, que você tem governos inclusive conservadores, a Polônia aceita os refugiados ucranianos. Mas a Polônia vai aceitar refugiados sírios? Então ela é inflexível para a circulação de pessoas. Portanto, a fronteira se torna seletiva dos mecanismos segregadores. Vamos ver por que estão incorretas. As alternativas incorretas são... A, porque há restrições à circulação de pessoas. Vamos só ver o que a A diz lá. Só para voltar aqui, que eu acho que é importante a gente destacar. A A fala liberação da circulação de pessoas. Não é restrito. B, porque o conceito de fronteira abordado não diz respeito aos limites naturais. O que a B fala? Preponderância de limites naturais. C, por que a C está errada? Porque, embora haja redução ou eliminação dos obstáculos aduaneiros para capitais e investimentos, as fronteiras, paradoxalmente, tornam-se inflexíveis para a circulação de pessoas. E D, porque os textos não discutem a questão do nacionalismo. Eles realmente não discutem. Do ponto de vista da sociologia, também a alternativa é, tá? As fronteiras não são somente barreiras físicas e materiais. Elas correspondem também a qualquer forma de separação de grupos sociais diferentes, impossibilitando a construção de novas identidades e a democratização da riqueza em um mundo globalizado. Acho que as respostas, elas são muito claras aqui, muito nítidas para a gente, tá bom? Tranquilo, gente? Deixa eu pegar minha raiva aqui. Ó, desvalorização do... Os dois textos não discutem a questão de nacionalismo. Por isso que não é D, viu? A Bruna e a Alane falaram aqui. Tá bom? Me lembra o Trump e o muro dele. Exatamente. Perfeita colocação. Na Europa, fechamos portas para os refugiados que foram gerados pelo colonialismo e ela mesmo... Porque ela mesmo pratica. Tá? Já teve live aqui do Marx? Se não teve, vai ter, tá? Já tem... Tem um monte de vídeo aqui, tá bom? Questão... Enem PPL, Pessoas Privadas de Liberdade 2021. Vamos falar de Balma. Tá bom. A antiga condição de emprego construía, por assim dizer, a vida humana. Que podia ser planejada. Tantos trabalhadores quanto os donos das fábricas sabiam muito bem que iria se encontrar novamente amanhã, no ano seguinte, pois os dois lados dependiam um do outro. Aquela relação que é uma relação dialética, mas que um dependia do outro. E porque todos sabiam disso, podiam brigar uns com os outros, mas no final tendiam a concordar com um modus vivendi, né? Um modo de vida. Bem, nada disso existe hoje. A maioria das pessoas não pode planejar seu futuro muito tempo adiante. Aí você vai lembrar dos seus pais falando assim, tem que comprar uma casa. Quando eu tinha sua idade eu já trabalhava. No trecho da entrevista o sociólogo Balma analisa as modificações no mundo do trabalho e suas repercussões. no que se refere a... A. Conflituosidade das classes sociais. B. Fragilidade da representação sindical. C. Padronização dos métodos produtivos. D. Instabilidade das relações contemporâneas. E. Consolidação do processo de estratificação. Não foi difícil essa não, vocês estão achando? D de Balma. Eu gosto muito das questões do NPPL. Essa vocês acham difícil? Vamos ver a resposta? É isso mesmo, quer ver? Vocês acertaram. Trola a gente não. D. Vamos lá. As alternativas B, C e E estão incorretas pois tratam de temas que não foram abordados no texto selecionado pela questão. D, C e E. Não, B, C e E. A B fala de fragilidade da representação sindical, o sindicato não foi abordado. Não falamos de padronização de método produtivo, apesar de Balma ter uma discussão sobre até. E E. Consolidação do processo de estratificação social ele também não fala. A alternativa A está incorreta pois, ainda que Zygmunt Bauman mencione conflitos entre classes sociais, esse não é argumento central do trecho. Ele não está falando de conflitos entre classes sociais. Realmente ele não está falando. O ponto, tanto é que ele fala que eles concordam no final com o modo dos viventes, né? Vocês lembram disso? Só que quando ele fala aqui, ó. Volta aqui, ó. Não que concordam, tá? Fala que tendiam a... Fala assim, que concordam com o modo dos viventes de um do outro, que é um precisa do outro. O ponto central é que se antes havia previsibilidade nas relações de trabalho, hoje não há mais. Mais. Impossibilitando que as pessoas possam planejar seu futuro com segurança. Esse ponto está de acordo com a teoria de Balma, que enfatiza a liquidez das relações na pós-modernidade. Isso é, sua instabilidade e efemeridade. Assim, a alternativa D está correta. Posso dar um exemplo? Porque aqui, eu acho que aí, eu tenho meio o meu irmão aqui. A gente tem propriedade para falar. E o tudo funciona assim. Gente, eu vou completar, a gente vai completar em janeiro, oito anos de Canal Parabólica. Desses oito anos, a gente começou a pagar umas continhas com o Canal Parabólica lá para 2017. 16 e 17. Começamos a viver do Canal Parabólica, eu comecei a viver do Canal Parabólica, 18 e 19. Eu não vou ficar falando de valores e também não ganho muito não, tá? Não é isso. Mas, tem mês, quando passa o Enem, por isso que a gente fica aqui nessa luta aqui, tem mês que é imprevisível. Tem mês, gente, que entra um desespero aqui da minha relação de trabalho com, sabe? Google não é meu patrão, né? Não é isso. Mas, tem mês que, assim, você fala assim, pô, eu preciso fazer um planejamento porque passou o Enem... Existe uma queda, ó, é julho, depois dezembro, janeiro, fevereiro. São quatro meses do ano que a gente tem que tirar conteúdo com ele na cartola. Por mais que você tenha vestibulares, o Enem ainda, por ser um vestibular nacional, a gente vive muito disso, sabe? Então, é extremamente complexo aqui a vida, a situação, sabe? Assim, é confusa a situação, tá? Por exemplo, a gente tá em um mês bom. Os meses agora são bons porque a gente tá na prévia aí do Enem, sabe? Então, relativamente são bons. Só que vem um feriado, um 12 de outubro que tem todo ano, a gente sabe disso. Um 12 de outubro, ou semana do saco cheio, como vocês quiserem chamar, que quebra as pernas do YouTube de conteúdo educativo. Quebra as pernas do YouTube como um todo. A questão da queda de visualização do YouTube é porque você tá fechando o ano... Como é que chama? O ano econômico, né? O ano financeiro e tal. Então, essa queda reflete pra... Porque estão renovando, inclusive, patrocinadores e tal, propagandas. Reflete pra todo mundo, até quem cria conteúdo de... Uma vez eu vi até o Felipe Neto falando isso. Mas imagina pra quem gera conteúdo educativo. É um caos. É um caos. Por isso que eu peço sempre pra vocês estarem aqui. É por isso que eu sempre peço pra... Não quero transformar aula nisso. Mas eu peço sempre pra vocês estarem aí dando... Sabe? Ajudando no engajamento. Porque a gente vive disso. Sacou? É assim... E é uma relação efêmera. Sabe? Se um dia acabou tudo, e aí? Como é que vocês vão me achar? Se um dia acabou o YouTube, vocês não vão me achar porque eu não tenho tanto engajamento assim. Vocês não sabem quem sou eu. Sabe? Vocês não sabem. A internet não sabe quem sou eu. Gostaria que soubesse. Não tô falando que eu queria ser famosinho. Não é isso. Mas fala... Pô, o cara dá aula. Se a gente cria uma nova rede lá... Pô, vai ter gente ali. Mas é difícil. É difícil. Vambora. Vambora. Agora um ENEM PPL 2016. Ah, tem uma alta quando chega perto do ENEM, com certeza. É o que mantém a gente aí, ó. Ah, valeu, Thiago. Tamo junto. Eu também não espelho em você. Vamos lá, ENEM PPL 2016. Tá vendo que Bauman é cobrado, né? Não exageradamente, mas é cobrado. Tendo se livrado do entulho do maquinário volumoso e das enormes equipes de fábrica, o capital viaja leve. Apenas com a bagagem de mão. Pasta, computador, portátil e telefone celular. O novo atributo da volatividade fez de todo compromisso. Especialmente do compromisso estável, algo ao mesmo tempo redundante e pouco inteligente. Seu estabelecimento paralisaria o movimento e fugiria da desejada competitividade, reduzindo, a priori, as opções que poderiam levar ao aumento da produtividade. Então, trouxemos aí a modernidade líquida do Bauman. Né? No texto, faça referência a um processo de transformação do mundo produtivo, cuja consequência é ou a a reglamentação de leis trabalhistas mais rígidas, b fragilização das relações hierárquicas de trabalho, c decréscimo do número de funcionários das empresas, d incentivo ao investimento de longos planos de carreira, e e desvalorização dos postos de gerenciamento corporativo. Fala pra mim, gente, ó. Vou ler o texto de novo que vocês já estão aí respondendo. A gente caça via TikTok, obrigado. Bom, tendo se livrado do entulho do maquinário volumoso e das enormes equipes de fábrica, o capital viaja leve apenas com a bagagem de mão, pasta, computador, portátil e telefone celular. O novo atributo da volatividade fez de todo compromisso, especialmente do compromisso estável, a algo ao mesmo tempo redundante e pouco inteligente. Seu estabelecimento paralisaria o movimento e fugiria da desejada competitividade reduzindo a priori as opções que poderiam levar ao aumento da produtividade. O que que seriam as coisas que poderiam levar ao aumento da produtividade? O que que ele reduz, a priori, reduz o que que poderia levar ao aumento da produtividade? Vamos falar bem claro aqui? Material humano. Assim, eu acho que se eu não me engano é a C, pra mim é a C. Há um decréscimo do número de funcionários das empresas, certo? O que que ele tá querendo dizer? Reduziu, vamos ver se é a C mesmo, vamos ver e a gente volta aqui. É a C, vambora, é isso mesmo. As novas formas de produção e de empresa são caracterizadas, entre outras coisas, pela flexibilidade das relações de trabalho e pela utilização de máquinas robotizadas. A gente falou aqui em Revolução Industrial, a gente fez um vídeo. Na Revolução Industrial, na revisão, a gente falou sobre taylorismo, fordismo, toyotismo e a gente chegou no volvismo. Vocês lembram disso? A gente falou um pouco disso. Como resultado, as empresas passam a necessitar menos de empregados, exatamente como a afirmativa C estabelece. Então tá lá a afirmativa C, decréscimo no número de funcionários. Ele tá falando que reduz, ó, se livrou das máquinas, agora você precisa de uma pessoa com um computador lá. Né? Você precisa de uma pessoa com um computador lá. Você vai reduzindo, né? É... Mas você acertou? Foi B. Vamos ver, B, fragilização das relações irá. É porque não está, assim... Essa aqui é... A gente tira da eliminação pra algumas, porque não é o assunto. É simples assim, tá? Ele não tá falando de relação e hierarquia de trabalho. Tá? Ele não tá discutindo a hierarquia de trabalho. Se teve alguém que pensou em alguma outra, Ah! Quer dizer... A Ana falou assim... A... A General Modras colocou máquinas que reduziram os funcionários. Tá vendo? Então... Eu não acho que as questões de Bauman são difíceis. É... Vocês entenderem isso. Não é um autor que seja tão complexo de se entender. Essa questão aqui, acho que ela foi um pouco mais difícil. Vocês concordam comigo? Porque tá falando sobre fronteira. Ele tá falando sobre segregar. O capital passa fácil. Certo? O capital passa fácil. Mas as pessoas não. Certo? Então ele tá falando de um componente aí um pouco além. Tá bom? É isso, né gente? Acho que fechamos. Uma hora e vinte de live. Acho que fechamos aí essa live. Eu tô bem satisfeito com o resultado. A mais difícil foi a primeira. Eu também acho que ela é a mais difícil. Mas no geral não são questões extremamente complexas. Tão difíceis assim. No geral. Tá bom? Vamos torcer pra cair um Balminha aí. Agora, é importante o Balminha também pra redação. Talvez aí, se vocês quiserem. Acho legal, né? Vamos, mozão. Vamos fazer um recorte da parte que a gente falou de redação. Como o mozão falou da redação. E a gente coloca como vídeo no canal aí. Tá bom? Gente, obrigado. Obrigado, mozão. Obrigado aí pela presença. Desculpem os cachorrinhos tão agitados. Hoje a gente voltou a nossa atividade de caminhada e corrida. Fizemos dez quilômetros hoje de novo. Mas o menino voltou agitado. Tá? O menino voltou agitado. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Sim, se liga com a desigualdade social. Pois tem a diminuição do trabalhador e o trabalhador necessita de autoconhecimento técnico. Perfeito. Vai muito boa. Além de complementar com a participação da Mari, que foi excelente. Sempre, sempre excelente ela aqui com a gente. Essa última eu tinha que lembrar que vivemos a revolução tecnocientífica. Basicamente, substituição da mão de trabalho humano por máquinas. Perfeito. Vai relacionando. Tá? Eu que agradeço, Dona Nizete. Obrigado, gente. Obrigado de coração. O mozão já tá aí agradecendo. Obrigado ao Thiago. Vamos só lembrar que quarta-feira... Ó, o link aqui do material aí em PDF tá aí pra vocês. Quarta-feira é Primeira República. Eu peço pra que vocês não percam essa revisão de Primeira República. A Primeira República é uma base pra história do Brasil importante, de república. Afinal de contas, é a Primeira República. E... Primeira República pode ter também conteúdo aí pra redação, que acho que a gente tem que fazer, né, mozão? Acho que fica legal a gente fazer, né? E a lei do quê? É muito cobrado, tá? Em questões. Bastante cobrado no Enem. E na quinta-feira, Thiago, manda aí pra gente aí de novo qual que é o tema. Bem... 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 Bem...